Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vou trazer mais um videozinho aqui do meu lavar, mostrar pra vocês como estão as minhas plantas aqui depois que eu fiz o laguinho. O que que eu mudei aqui? Quem me acompanha desde antes viu que ali eu tinha uma monstera gigante aqui naquele canto. Aí eu tirei minha monstera e coloquei na sala e dei espaço para essas plantas aqui, para fazer essa composição com essas plantas. Então hoje eu fiquei só por conta desse banheiro, só por conta desse lado. Hoje eu tirei todas essas pedras, todas essas pedras grandes aqui das bordas, eu tirei todas, e pensa num spray pesado dessas pedras. Tirei todas, peguei as pedras aqui do fundo do lado, tirei todas para lavar, porque já tinha um mês que eu não limpava e ela já estava bem suja. Tirei o filtro para limpar, que estava assim, ceboso, pensa que estava sujo. E troquei a água do laguinho. Como que eu faço para trocar essa água do laguinho? Eu pego um recipiente e pego a água da torneira e deixo 4 a 5 dias. Tipo eu ia trocar hoje, aí eu já peguei a água terça-feira. Usar água no recipiente, cobrir com uma toalha e deixei. Eu cubro porque senão cai muita sujeirinha, né? Mesmo que está dentro de casa, mas acaba caindo muita sujeirinha na água. Então eu gosto de cobrir com um pano. Aí hoje eu tirei essa água daqui, metade que eu ia voltar para o lago e outra metade eu deixei para lavar as pedras, joguei água nas plantas, que também é bom para jogar nas plantas, porque tem a sujeirinha dos peixes, tudo, e acaba sendo um fertilizante bom para as plantas. Aí lavei todas as pedras, voltei novamente para o laguinho e coloquei os peixes. E o filtro fez a mesma coisa, tirei todo, limpei. Então hoje foi esse meu trabalho, cuidar desse laguinho, desses peixes. Oi gente, pensa que não dá trabalho, mas dá trabalho. Cansa, os baratos da gente dói, porque as pedras são pesadas e não tem como eu limpar o lago sem tirar todas as pedras das bordas. Então toda vez que eu vou limpar, eu tenho que tirar essas pedras das bordas, porque eu não consigo pegar o recipiente sem eu tirar elas, porque é grande e também fica sem jeito para tirar. Então sempre tem que tirar todas as pedras para poder limpar o lago. Mas é gratificante porque esse barulhinho dessa água, gente, traz uma paz, uma uma calmaria sem noção. É muito gostoso, é como se a gente estivesse dormindo, então a chuva, aquele barulhinho da chuva, exatamente assim esse barulhinho desse lago. Mas dá trabalho, gente. Aí hoje também eu troquei todas as... comprei terra nova, porque meu marido comprou a terra nova e troquei toda a terra dessas plantas, porque eu já tava precisando ser trocadas. Troquei dessa, dessa, troquei de várias, ainda tem muitas para trocar ainda. Então ficou assim, ficou bem bonitinho. Aí nesse banheiro eu coloquei essa LED, que acabou que ela foi curta, porque eu queria colocar ela até aqui, ó. Eu vou comprar a outra. Toda vez eu vou comprar, mas eu esqueço. Porque eu quero passar ela aqui assim e rodar aqui tudo ali, mas aí não deu, só deu até aqui. Mas mesmo assim, ainda dá esse charme. Olha quando apagar a luz. Olha que coisa linda. Aí depois eu quero trazer ela até aqui. comprar outra pra emendar. Mas por enquanto tá assim. Dá todo esse charme, que é gostosinho. Olha que linda que ficou. Então assim tá o meu lavabo com as plantas que eu troquei, dei espaço pra essas, porque a monstera não ia caber aqui, porque só ela ia tomar todo esse espaço aqui. Então eu tirei a monstera e coloquei essas plantas aí. Então ficou assim. E aqui do lado da janela, eu já coloquei esses cartas, que pega bastante sol aqui, que eles gostam. aqui tá as minhas sansevieres. Esse cantinho tá uma outra sansevieres. Eu tô sempre mudando, porque como tá dentro de casa e é inverno, eu tenho que estar sempre mudando de lugar. Porque pra não só umas tomar sol, aí eu fico sempre fazendo a sua jogada com elas. Aí ficou assim, esse cantinho com esse cartas. Às vezes ele tá aqui, às vezes ele tá na cozinha. E eu vou sempre fazendo essas mudanças com eles. E aqui tá esse. Aqui minha pendente. E assim ficou. Também aproveitei hoje pra trocar as toalhas. Pra combinar mais com o tapete. Então ficou assim o resultado, assim, do meu lavado. Eu gosto sempre fazendo essas mudanças. E ficou assim, gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Que vocês se inscrevam no canal. Já somos 200 seguidores. Eu que comecei, porque a minha sobrinha falou. Tia, faz o canal que você mostra as suas plantas. E eu falei, ah não, isso. Eu não vou fazer, porque eu não sei fazer vídeo. Eu não sei. É... Eu não tenho jeito pra isso, não. Eu sou tímida. Mas... Ela insistiu e eu fiz. E agora eu... Eu gosto de fazer os videozinhos. Embora eu... Do jeito que eu filme, eu já posto. Porque eu não sei. É... Eu não sei. Não sei embelezar meus vídeos, não, gente. Então, vocês não reparem. Porque do jeito que eu filmo, eu já coloco lá. Então... Não sei fazer aquelas coisas bonitas que o pessoal faz nos vídeos deles, não. Mas... Eu tô aqui pra mostrar as minhas plantas. E quem gosta vai entender, né? E fica assim. A noite esse lavar vai ficar agora ainda tardia, gente. Sete horas da noite. Olha só. Tardia. Mas quando escurecer... E essa LED verde aqui, mas dá um charme. Mas dá uma coisa tão gostosa. E aqui em casa, como é tudo escuro, que a gente não tem hábito de acender luz. É só na coisinha. E fica assim escuro com esse verdinho nessa luz. Mas fica assim, ó. Um charme muito lindo. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem. Que vocês comentem. Que vocês compartilhem. Que vocês vão me seguir. E fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. E que vocês tenham uma ótima noite. Que agora eu tô filmando, tá de noite. Que vocês tenham uma ótima noite. Um grande abraço. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.